Aqui bebês cantam! Bebasminas velas, tchuru tchuru Coloquem a estrela, tchuru Decorem o pinheirinho Está nevando, tchuru tchuru Vamos brinca, tchurqutrl Fazer boneco de neve, tchuru tchuru É quase Natal! Noite de Natal, tchuru tchuru Vamos dormir, tchur, tchur, tchuru Papai Noel está vindo, tchur, tchuru, tchuru Que legal! Feliz Natal, tchur, tchur, tchuru, tchuru Boas festas, tchur, tchur, tchuru Boas férias, tchur, tchuru Feliz Ano Novo! Feliz Natal a todos!